E aí gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos jogar Limpo De vez em quando alguém me pergunta se eu vou fazer gameplay no canal ou não Eu sempre falo que eu provavelmente não vou fazer Porque meu computador trava muito, eu não sei direito como fazer no Play Mas eu comecei a estudar mais, digamos assim, essa possibilidade E eu resolvi testar com um jogo que não é tão pesado, eu nunca tinha jogado antes, o Limbo Eu não sei nem do que se trata, eu sei alguns comandos E é, né? Então a gente vai ver E aí se vocês gostarem também, a gente pode ver de fazer mais Enfim, a gente vai testando, é tudo um teste nessa vida, né? Pelo nome do jogo, eu imagino que eu tô no Limbo, né? Que de acordo com... Eita! Vai ser muito difícil controlar os palavrões do vídeo, cara, mas eu vou tentar É... De acordo com o... Com a Divina Comédia O Limbo é o primeiro círculo do inferno Então eu imagino que eu morri Eu já tô com medo, não vai ter jumpscare, né? Eu posso vir pra cá? Com o que eu tô alcançada? Com o caminho errado, com o que eu tô alcançada? Você não sabe jogar, cara Parabéns Ok E ação? Ok, não tem nenhuma ação, vamos lá Gente, eu tô com muito medo Jogo de terror é um negócio que eu não faço Ai, cinzaio com isso Ai, meu Deus Ai Ai, que bom E agora? Gente, eu vou morrer se eu... Vim pra cá Ai, vai aparecer Conquista Parabéns, você morreu, né? Bom, vamos lá Ah, não morri Ah Eu já tô morto mesmo Ah Meu Deus Não é engraçado Eu não sei porque eu tô rindo Ok Sabe que a primeira vez, assim Eu ouço falar muito bem de língua Gente, peraí Vamos lá Como que eu pulo? Eu não lembro Carregar capítulo? Tem capítulo aqui, gente? Não dá pra pular Por que aqui dá pra pular? Eu não entendi Deve ser uma coisa muito óbvia, né? Eu tô passando vergonha Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo assim Continuar Como que eu pulo? Ai Ai Eu já sei como é que é É seta pra cima, né? Caramba Ui Ai, cara Fala Ai, deu certo Ok Eu também vi que a Eu também vi que a O que que você quer que eu faça, gente? Eu também vi que a produtora que fez o limbo Ah, claro É Ah Ah Isso faz muito sentido É, parece que eles lançaram um jogo novo Mas eu queria jogar limbo Eu vou morrer Eu vou morrer, não vou Eu sei que eu vou morrer Ah Ah, não morri Então eu vou descer Será que eu posso subir? Acontece alguma coisa? Ah, não! Eu morri? Ah Droga É Sipar, né? Quando você cai dessa distância Você geralmente morre Na vida E no limbo Aparentemente também, né? Vamos lá Agora vai dar certo Não sei se eu passo a impressão errada De que eu sei jogar bem De videogame Eu não sei, tá? Então Você já tá descobrindo isso Qual que é o objetivo desse jogo? Eu não sei Não tem narração Não tem ter Eu não vou pular aqui Porque eu vou morrer Não tem nada Tá ficando escuro Eu tô ficando com medo Olha Gente Se isso não é uma representação do inferno Eu não sei Tem até um barco Cadê o moço da capa Pra eu falar Caronte Você aqui? Gente Sério As referências Não sei se Caronte Aparece na Divina Comédia Sinceramente Eu não li a Divina Comédia Tá, gente? Eu só sei assim Coisas aleatórias Tô com muito medo Daqui a pouco vai aparecer O Cão do Inferno Tá ligado? Ou Hades, né? Não sei Nossa, tô misturando Absolutamente tudo, né? Vai Ok E agora? Como que eu faço? Ah Ai, eu acho que eu sei Não Gente, não peguei a mãe ainda Do controle Gente, sério O que que tá acontecendo Nesse jogo De verdade Como que eu vou Como que eu vou alcançar? Como que eu vou alcançar? Não tem como, gente Não tem como Ah Ah Foi Esse moleque é tipo Tarzan, velho Eu não ia conseguir pular Se o língua é assim Eu for pro língua Em algum momento da minha vida Ou morte, né? Sei lá Eu tô ferrada Não consigo nem correr Eu já fico sem fôlego Nessa vida Ai, olha Tem uns negocinho voando O que que é isso aqui? Isso aqui é pra eu morrer, não é? Isso aqui é pra eu morrer Eu vou pular Falei? O que que eu falei? O que que eu falei pra vocês? Eu acho que dava pra eu puxar, né? Eu acho que eu fui meio burra Ai, meu Deus Eu não quero perder a mão Não Não Que susto Gente, esse jogo é muito do mal É tipo Ai, meu Deus Eu tô esperando Eu tô esperando uma resolução Uma lição de vida No final do seu jogo Porque Ah, ele já estende as mãozinhas Quando dá pra fazer Olha só Que esperto E eu que não preciso atenção O molequinho é esperto Eu que não sou muito Mas tudo bem Ah Ah Gente, sério Eu tô começando a ficar irritada Será que eu tenho que puxar o outro Também É por isso que eu não tô conseguindo Só dou os passinhos Eu tinha que fazer uma montagem Só com essas mortas Sério O que que esse moleque fez Pra merecer estar num lugar desse? Essa é a minha pergunta Essa é a pergunta Eu acho que essa é a grande pergunta do jogo O que que esse moleque... Aê O que esse moleque fez? Ai, não 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 O que é isso? O que é isso? Ah Que nojo Ai Não Tem um negócio aqui Ah Até tem barulho de mosca Por quê? Será que eu consigo dar impulso? Porque eu vou morrer Se eu cair ali, né? Ai, não Mas o impulso não funciona assim Clarice Pera aí Assim, ó Não Eu também não Gente, não dá pra dar impulso Não Gente, eu posso ter uma técnica muito inteligente Porque eu não estou entendendo Sobe mais Não Eu sabia que isso ia acontecer Tinha certeza que isso ia acontecer Eu devia fazer um contador de mortes Mas aí Eu ia ter jogo Eu só ia contar minhas mortes Eu morro muito Entendi Um cacau Eu nem sei O que isso vai ser Ah Ah, eu já sei E se eu Der impulso o suficiente Pra pegar essa coisa Vocês não estão entendendo O que eu quero dizer, né? Cacau Gente, eu joguei muito Silent Hill Então de vez em quando Eu penso em umas coisas assim Que não fazem o menor sentido Ah Ai, ó Ah Vai Tá pensando que o quê? Aqui é muitos anos de videogame Muitos anos de... Ah, agora eu dei um impulso decente Muitos anos jogando jogos de terror Que tinha uns puzzles Que ninguém entendia Nem era um puzzle tão difícil esse Eu acho Provavelmente não Eu tô me achando Não sei por quê Gente, qual é a desse jogo? Eu espero... Ih, travou Tá Eu espero... Eu espero que não seja... Isso tá muito suspeito Pro meu gosto, né? Eu espero que não seja O Undertale da vida Que eu vou chorar... Ah Ah Não 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 Eu não consegui terminar minha frase Tá Como eu tava dizendo Antes As pedrinhas rolando Deveiam ter me dado uma pista, né? Enfim Eu espero que isso não seja O Undertale da vida Que eu vá chorar no final Porque Eu não quero chorar na frente De todo mundo, né? Isso é exquisito Qual que é a próxima coisa? Tá vendo? Eu tô muito no inferno Eu tô morrendo Over and over Não tinha um círculo... Ai meu Deus Um círculo do inferno Na Divina Comédia Que era isso Que você morria Várias vezes Não tinha Não tinha, né? Eu tô muito no inferno Ai meu Deus A água vai me matar Não vai Por que tem mosca na água? Por que tem mosca na água? Eu vou morrer? Eu vou morrer Ai não Já sei o que eu vou fazer Peraí Volta Vem cá Eu nem sei se vai dar certo Ok Sobe filhão Boa Como que eu... Ai meu Deus E agora? Não! Eu morri? Ah não Tá tudo bem Não dá nada não Não dá nada não Só um tumbinho A trilha sonora Ai você pergunta Clarice Você faz essas reações Em todos os jogos Sempre? Ou é só porque Você tá fazendo gameplay Não cara Eu sou assim jogando Boa! Ai que vocês não me viram Jogando The Witcher Que eu acabei um dia desses Ai vocês iam ver Por que que eu tô subindo Nas árvores? Por que que eu tô dando Uma de Tarzana? Eu não tô entendendo Qual é o objetivo desse jogo? Cara Ai meu Deus Olha Eu vou ter que empurrar né Vai 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 Ai não Não vai cair Ai caiu no lago Gênia Gênia Ai não Peraí Tem uma cordinha aqui Volta Cordinha Cordinha Boa Ó tem uma agulhinha ali É uma conquista né Conquista Parabéns Parabéns Você gastou seu tempo Subindo para absolutamente nada Eu não duvido Que seja uma conquista assim Peraí Não 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 tá falando de Tarzana Cara eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou morrer Ah Boa Conquista Atitude altitude é atitude vamos descer não, 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 não morri, ai não morri que bom ah, eu não sou até que estou sendo esportinha nesse jogo o que isso ajudou? ah, eu tenho que empurrar claro, eu tenho que empurrar pra pular, pra passar pelo rio porque meu personagem não deve nadar além de tudo vai gente meu deus eu vou morrer afogada caramba vai tronco de árvore boa sabe que uma vez eu vi nossa, não consigo falar sabe que uma vez eu vi uma tatuagem muito, muito, muito legal desse jogo era muito bem feita ai meu deus bom eu vou passar reto sei não não que isso está uma aranha Bom, esse com certeza é o meu inferno E agora o que eu faço? O que eu faço? Eu vou morrer Eu não quero chegar perto da aranha, eu tô com medo Tá, vou chegar bem perto Sai! Isso não vai dar certo Ai não Não, eu não consigo Socorro Não tem absolutamente mais nada pra fazer aqui Tem que ser essa aranha do capeta Vem Vem Não vai, não, não, não Gente, eu tô falando Eu não sirvo pra jogo de terror Isso, tá me dando medo Vocês imaginam eu jogando Silent Hills PT Nossa Não Ah, armadilha Boa Mas o que eu faço agora? Eu preciso puxar Eu não posso fazer Peraí Ai, era isso que eu tava tentando perguntar Vai Vem me atacar Vem, vem, vem Droga 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 Ué Peraí, eu tenho que Ah, isso não vai dar certo Vou morrer Ah, boa Troxa Troxa E agora, tem que fazer com o resto? Ah, cara Ninguém mandou Vem me atacar Nessa vida Ou nessa morte Deixa eu procurar Seja com o resto AAAAAAA AAAAAAA AAAAA AAAAA Gente, essa aranha é muito burra, né? Tipo Aranha São bichos Vingativos E a vingança virá Eu tô com muito medo Eu vou até me afastar um pouquinho aqui de medo Ai, meu Deus Alguma coisa vai se mexer Não, vamos embora Ah, ah Não, não era nada Era só meu monitor Não era nada Eu não gosto disso Olha, isso aqui é o covil da aranha, não é? É sim Tô preso Tô preso e vou morrer Morri 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 Ai, que bom Pronto, morri A aranha vai me matar E eu estou morto I'm dead I'm dead Pronto, vai Mata logo Saai Não, não dá É tudo que eu queria na minha vida Era morrer por causa do maranho Por que você faz isso? Ai, eu posso tentar me libertar Eu achei que eu tava morta mesmo Tá Chacoalhar Chacoalhar Isso normalmente funciona nos outros jogos Vai E como que eu tiro isso de mim? Gente Eu não posso continuar um jogo assim Ai, olha esse 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 Se eu Se Cara Eu com certeza Se tiver um Não Ah, pronto How Ah, tá Tem que dar Tem que dar mais imposto Se Um dia Eu for parar no inferno Vai ser assim Vai ter moscas e aranhas Parar todo lado Gente Eu não vou Ai, não 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 Ótimo Eu consigo pular Enquanto eu tô numa descida Não Bom Eu sei que eu vou ter que empurrar Gente, é sério Que eu tenho que continuar jogando assim Pra fazer o jogo Ah 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 Opa, não foi uma boa ideia Por que? Cara Por que? Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Tá boa Não sabia Aqui Podia pular Tá Eu empurro um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Agora corre Corre pra outro lado Corre Vai Vai Pronto Deu certo Eee Gente Gente, é sério Eu não posso ficar assim Para tudo sempre Ah, não Ah, não 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 Isso é mancada Isso é mancada Vai pro inferno esse jogo Eu meio que já tô Pelo que eu entendi Quer dizer Eu não entendi nada Não tem Não tem história Não tem Não tem nem item Ai, não Pronto É agora É agora o momento Da minha morte Essa aranha vai me matar E eu vou morrer É normalmente É isso que acontece Alguma coisa te mata Ai meu Deus Não Sai Ai Ai, boa Vamos pirrar Não morre agora A gente fugiu da aranha Prioridades Vai, levanta Isso Ai, eu ainda tenho um bagulhinho na minha cabeça Bom É melhor isso do que Tá tudo Ai, não 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 O que é isso? Eu não quero mais Quando eu postar esse vídeo no YouTube Gente, isso é muito mal Ai, não Lave Lave Eu tenho Isso foi tão burro da minha parte É Quando eu postar esse vídeo no YouTube Eu preciso Fazer alguma coisa Que eu esqueci Ah é Eu preciso Falar assim Avisos de pessoa gritando A todo momento E se eu vier com impulso Ao contrário Vocês entenderam Não tem como Como eu vou fazer isso? Não, não, não Por outro lado E se eu pular Na hora? Pode ser Vamos lá Boa Gênia 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 Ah Eu amo muito Sabe isso Vai de novo Caraca Jump Eu quero muito saber Por que eu tô aqui Qual é o sentido da vida O que eu fiz Pra merecer isso Isso É isso Tá me tirando muito suspeito Ai caraca Eu vou morrer Não vou Isso não são apenas Sei lá Coisas paradas Isso aqui vai me comer Isso aqui é uma coisa Que vai tentar me comer Eu tenho certeza Ai não é Tá ligado Bom Vamos né Ok Tentou me matar De qualquer forma Pelo menos Não me comer É não É não Porque apareceu Ah Ah Não Gente Eu consigo Ah Qual é o seu problema Qual é o problema Da pessoa que fez Esse jogo Por que Ah Não Não Esqueci Não Ah cara Nota mental Gravar o meu rosto Na próxima gameplay Pra vocês verem As minhas reações Na vida Não Olha Jogos que me matam muito São Por que Jogos que me matam muito São jogos que eu não curto Isso 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 Eu desisti De Dark Souls Porque eu ficava morrendo Ou seja Boa Tudo uma questão De timing E paciência Aqui Eu fiz Essa escolha Terrível Por que O que eu vou fazer Pra passar dessa bola Eu espero a bola vir Eu pulo em cima dela Vem 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 Ah Moleque Que é Que é Gênio Não Não Ai Tá Por favor Por favor Não seja Outra aranha Por favor Não seja Sei lá Qualquer coisa Que me assuste Muito Ah não 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 Posso ir pro outro lado Sério Gente Por que Vocês fazem Por que Que esse lugar É cheio De aranha Não Vai ver A mesma Se bem Que essa aranha Tá com um buraquinho Ali Será que ela é Tipo Me parece uma aranha De metal Eu vou morrer Ai Ai Ela se mexeu Ela se mexeu Ui Levanta aí Por favor Obrigada De nada Ai Não Não O que é isso Meu Deus Ah Você queria Me enganar Eu falei Que não Tava muito esquisito Se eu cair na água Ou morre Eu imagino Ai meu Deus Olha esse barulho Não 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 O que eu fiz Por você Qual é o seu problema Eu grito muito Gente Desculpa Esse era um outro motivo Pelo Para Pelo Pau Eu Nunca Fiz Gameplay Também Porque Eu grito Muito Como vocês Podem ver E isso Pode ser Meio irritante Eu imagino Gente Qual que é o problema Dessas Crianças Tipo Let's play A game Literalmente Quase Gente Que coisa Horrible Que jogo Horrible Porque Eu tô jogando Não Não Essa coisa Vai me matar Eu vou passar Por ela Vai me matar Com certeza Eu não tinha certeza, o que que eu fiz? Essa é a pergunta. Eu quero... Esse jogo não deve ter diálogo, mas eu queria muito pegar essas crianças e falar Por que você quer me matar? O que que eu te fiz? Vai, puxa. Como eu vou escapar disso? É só pular. E se eu ir pulando? Run! Run! Não, nunca vai rolar. Velho, por quê? Como que eu passo por essa desgraça? Ah, gênio! 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 Não! Burra! Agora eu entendi. Agora eu já manjei de tudo aqui. Não! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê a vida é assim? Sério! Não! Como eu vou fazer isso? Se eu continuar correndo... Não, eu não posso continuar correndo pra lá, senão eu vou morrer. Vai pra esse lado. Vai pro outro. Não. Mudando, certo. Veja a Clarice jogar limpo, more like... Limpo? Consegui! Yes! Então, como eu tava dizendo... Veja a Clarice jogar limpo, more like... Veja a Clarice morrer várias vezes. Bom, ok. Gente, qual é a dessas crianças? Por quê nós estamos aqui? Por quê que tem várias crianças? Quer dizer, eu não sei se são crianças, né? Podem ser adultos. Adultos é essa altura do adulto no jogo, né? Isso! Tira a corda! Desgraça! O que que nós fizemos de errado? Pra ele estarmos nesse lugar? Essa pergunta aqui, eu espero que o jogo me responda. Porque eu fico um pouco... AAAAAAAH! AAAAAH! 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 A canainha tá brava, tipo... Você fez uma fake de mim! Ou algo do tipo... Não! Não! Eu tô ferrada! Eu tô ferrada! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não quero morrer! Não! Não! Droga! Eu acho que eu tenho que esperar a aranha aparecer lá perto de mim! Não! 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 Olha! Aranha! Foram eles que fizeram uma falsa sua, tá? Não fui eu! Eu não tenho nada a ver com essa história! Vai! Vem! Quanto mais longe eu puder ficar, melhor! Não! 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 Ai meu Deus! Vem logo, diabo! Boa! AAAAAH! VAI MOLEQUE! CORRE! 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 NÃO! 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 Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Sou o Indiana Jones! Fujo de situações completamente impossíveis! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Não! NÃO! Vem desgraça! Vem! Rápido! Desgraça! Não muito! Mais ou menos rápido! Vai moleque! Vai moleque! Corre moleque! Corre! 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 Corre como se você nunca correu na sua vida! Vai! 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 Ai meu Deus! Ai meu Deus! Quando que essa desgraça vai parar de mim? AAAAAH! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Essa pedra vai vir atrás de mim! Não! Não! Péssima ideia! Péssima ideia! Por quê? Por quê? Por quê? Ah não! Aranha! Morri! Como que eu vou fazer a pedra pegar a aranha e não me pegar? Isso não faz sentido. Vem logo! Por isso que eu não gosto de aranha. Se alguém um dia quiser saber por que eu não gosto de aranha, esse jogo explica que aranhas vão atrás de você e te matam. Não é bem essa que aranha funciona. Ai meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não morri! Ai! Já sei! Eu preciso que me esconde daqui! Nossa! Faz todo sentido isso! Ai meu Deus! Não! Não! Péssima ideia! Péssima ideia! Ah! Deu certo! Nossa! Eu não posso acreditar! Eu acredito que eu posso voar! Tá! Eu não vou começar a cantar pra vocês! Vai gente! Ok! Está tudo dando certo! So far! Tá! Ai gente! Sério! Eu ainda não entendi por que eu estou fazendo tudo isso! Tipo! Eu sei que eu preciso sobreviver! Não! Ai caramba! Tá! Mas por que eu estou aqui? E por que a aranha matou o molequinho? Tipo! A aranha mata pessoas... Não! 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 Ah velho! Como que... Não! 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 O que eu vou fazer? Ai que dó! Poxa! 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 Desculpa! Mas é que você está tentando me matar! Você vai continuar tentando me matar agora? Bom! Ok! A minha pergunta é... Como eu faço pra ir pra lá? Porque eu não vou conseguir pular dessa distância! Vou ter que usar a aranha! Não vou! Não! Cretina! Ai que nojo! Que nojo! Que desnecessário isso na minha vida! Ah cara! Que nojento! Deixa eu quebrar a aranha! Deixa eu tentar me matar de novo ou eu posso puxar? Não sei o que eu consigo! Ah! Não! Não! Cara! Eu não gosto de aranha! Mas nem por isso não! Ah! Velho! Ai meu Deus! Essa coisa vai me matar! Não vai! Então! Como eu estava dizendo! Eu não gosto de aranha! Mas nem por isso! Nojo! Não foi necessário! Eu não gosto de aranha! Nossa! Como tá? Que nojo! Sério! Esse jogo! Quem fez esse jogo? Por quê? Por quê? Eu queria bater um papo com a pessoa que fez esse jogo! A minha pergunta seria... O que? Bom... Se um dia você for perseguido por aranha gigante, você já sabe o que fazer! De repente aparece o Adgaro Lampou! Achei que o Corden estava atacando... Ah... Ok! Vamos subir! Que tal não ter mais coisas que tentem me matar? A gente pode fazer esse acordo? Ah velho! Bom, contanto que eu não me ataque... Mas eu acho que é bom! Não! Não! Eu acho que era isso que era para eu fazer! Bom, vamos embora! Ok! E como isso me ajuda? Eu também... Ah, claro! Ah, meu Deus! O que é isso? Ah! Não! Esse barulho! Esse barulho eu não gostei! O que que... Como que eu vou passar? Como que eu vou passar? Vou ter que pular no cadáver? Uou! Peraí, eu morri? Ai! Eu morri! Eu não sabia! Ok! Bom! Minha pergunta de antes foi respondida, né? Ai, que medo! Por que você fez isso? Assim, eu agradeço a ajuda, mas precisava? Ah, cara! Que... Não! Ok! Eu tirei! O jogo é... Assim... Visualmente ele é bonito, assim... Obviamente não tem muitas cores, mas eu tirei... Eu... Eu falo com as mãos... Ai, caraca! Eu não quero! Eu não quero pular! Eu vou morrer! Eu vou ter que pular! Ah! Não! Ótimo! Ai, já sei o que eu vou fazer! Já sei o que eu vou fazer! Vem cá, cadáver! Nossa, isso é muito errado, hein? Muitos jeitos, cara! Mas então, o que eu tava tentando dizer antes de tudo isso acontecer... Olha essa música! É... O jogo é muito bonito, assim... Ele não tem muitas cores, não tem aquelas artes... Oh, meu Deus! Realistas e tal, mas assim... Pra proposta dele, que deve ser macabro... Ele funciona, é muito bonito, assim... Conversa com tudo, só que tipo... Cara... É... Eu tô fazendo piada aqui, mas... Eu me senti muito mal por ter que fazer isso... É... Mas a verdade é que ele é muito macabro! Ai, o que é isso? O que é isso? Olha... Eu sinto que você matou aquele moleque... Eu sinto que eu não posso pisar nessa coisinha branca, porque senão você vai tentar me matar, né? Eu não sei se fez qualquer sentido isso, mas eu vou entender isso como assim... Eu vou morrer... Não! 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 Ah! É uma pessoa... Achei que fosse um monstro... É... Então... É muito macabra! Tenho uns cadáveres... E tem uma galera morta... Não sei por que essa galera tá morta... Ah! Vou ter que usar aquele cadáver, né? Isso... E sabe qual é o pior? Eu achei que o Super seria um jogo assim Pra criança, apesar do nome Eu achei que faria algum sentido Ai, não dá pra fazer isso, bro Logo percebe-se que não E se eu pular? O susto! Eu achei que o negócio No meio que ia ativar Velho Eu não vou ficar muito tempo aqui parado, né? Porque vai que... Eu aposto que aqui vai ser outra lógica Porque... Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Cara Sério mesmo Só que eu tô aqui Eu quero muito saber o que o meu personagem fez Pra merecer tudo isso, sabe? Olha isso! Olha essa pessoa pendurada E olha essa música! Ah! Não! 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 Não me pegue! Ai, meu Deus! Ah! Eu vou ter que matar eles agora com isso Com as coisas que eu passei Eu ainda quero entender Eu ainda quero entender Por que as pessoas estão tentando me matar Nesse jogo Eu já entendi que eu devo estar No meio que derrubo É... Das coisas Sei lá, cara Eu tô muito confusa Bom Nesse eu preciso... Isso! Isso! Isso, Clarice! Exatamente! 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 É exatamente isso Eu tinha que fazer Tô ficando irritada Acho que você já percebeu Nessa parte Ok Boa! Boa! Vai! Vem! 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 Ai, meu Deus! Eu esqueci! Eu esqueci! Eu esqueci! Boa! É isso que acontece Quando você tenta me matar em jogos Não dá certo Como vocês viram Isso é mentira Porque deu certo Algumas vezes Eu tô muito feliz Que o jogo salva automaticamente Porque Eu super esqueci De salvar Eu esqueci De salvar Eu ia morrer Pra cima ou pra baixo? Pra baixo Não sei se baixo Ou se não vai morrer Vem aqui Nossa, sério Ok, então Vamos pra cima Não, mas eu posso passar Por isso aqui Deixa eu tentar puxar Deixa eu tentar puxar Vem Deixa eu subir aqui Aquele Ah, cara Ok É, mas eu morro Não sei nem por onde começar Ai, caramba Ok Cara, eu vou morrer Eu já te digo isso Eu vou morrer Sobe, 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 sobe Ok Ok Eu acho que amarrar no negócio Tem absolutamente nada a ver Eu tenho essa Não Eu tenho essa impressão É Eu vou precisar desligar Eu não sei se eu vou Eu vou perder muita coisa, será? Ah, não Eu começo a partir dessa parte Então tudo bem Eu vou ter que Sair aqui do computador um pouco É Mas enfim Essa é a primeira parte De limbo Eu espero que vocês tenham gostado Do formato E de gameplay Enfim Dê sugestões Se vocês quiserem que eu jogue um jogo mais específico Se eu tiver Se não for muito pesado pro meu PC Enfim A gente vai conversando E vai ver o que funciona Então No próximo episódio Nós vamos tentar descobrir Como sair Como levantar aqueles negócios Sei lá como eu vou fazer isso Mas tudo bem A gente A gente tenta Né? Porque Na vida De gamer A gente tenta Tenta Morre e morre Até que mora A gente consegue Se você gostou do vídeo Não esquece de dar joinha Se inscrever no canal Curtir Ideias em Rua do Facebook Também visitar o blog Porque tem outras coisas lá Qualquer comentário Que vocês queiram fazer Pode escrever É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau